Voltamos a apresentar Chegamos ao último bloco É, passa rápido, pessoal Passa voando o nosso programa Voando igual esporte ao motor Eita, sem graça Eu ia falar um troço horrível, cara Passa voando igual Gini Virenese Nossa, Eric, meu Deus Você já fez um negócio desse parecido na Superline Não, pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte, pessoal Em homenagem ao GP da Espanha de hoje A gente vai fazer O nosso Momentos Clássicos de hoje Momentos Clássicos As histórias inesquecíveis O esporte é motor Produção, vou pedir pra vocês Aparecerem Falando que o carro do Schumacher Tá quietinho na tua prateleira E o Schumacher tá quietinho na cama Ah, tá É, produção Traz aí A onomatopeia preferida De quem assiste o GP da Espanha De novo Carlos Martins Erick Von Draxler Corridas É, indicadas Para quem sofre de insônia Momento do Teco 26, né? Sim Momento Maracudina Esse quadro de hoje é patrocinado por Maracudina Não, eles não dão um tostão pra gente Então vou te catar Quem quer começar? Vamos lá então O meu caso Mas sim Um caso por mim É, eu Só pra falar O Erick No pré-programa Ele escolheu Três pra citar Mas dessas três Você escolhe uma Pra explicar, Erick Calma, é assim Mas o Rodrigo Vou te explicar Vamos lá Largada Essas três aqui Elas contam Elas contam No mesmo bloco O que acontece? É, são três corridas Né? São três corridas Em que É, não aconteceu Nenhuma ultrapassagem Ao longo Ao longo da corrida Que foi Monaco 2003 É, Indy 2005 Razões óbvias até E Valência 2009 Né? Aí o Rodrigo Tava até perguntando Ah, porra Tu achou a Valência 2009 Chata? Eu achei Rubinho ganhou Ganhou Mandou bem pra caramba Mandou Mas tipo Ninguém passou Ninguém Ninguém Passou Ninguém Era o Terceiro ano Acho que De Valência No campeonato Terceiro ou segundo Eu sei que A pista era horrível Não faz falta Nenhuma na categoria Não Quer dizer Quer dizer São três tipos São três Corrinhos 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 E dessas três Qual é a sua predileta? Cara Cara Pela É mais pela contradição Eu poderia apontar Eu poderia apontar A Valência 2009 Porque tipo Foi a última vitória BR Né? Na Fórmula 1 Ah A última vitória BR Na Fórmula 1 Foi o domínio Do 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 Rubinho Beleza Mas Ninguém passou a ninguém Corrinhos O pessoal pode até falar Que o tema da vitória Serviu pra acordar A gente O tema da vitória Da Rede de Gomes Serviu pra acordar A gente O galvão Aloprando Dizendo o clube de barricada No Brasil É pra acordar O pessoal Ainda mais Ainda mais Porque foi a primeira Corrida Olha que legal também Foi a primeira Corrida Depois do acidente Do massa Ou seja Nunca Amador É lagando Em última E ficando Em última Corrida toda Praticamente Né? É Aliás Triste aquilo Né? Muito Triste Triste aquilo O cara O cara sonhou A vida inteira Porra Eu vou Pelotar A Ferrari Quando Pelotar A Ferrari Se ferrou Se ferrou O cara Não Olha que Detalhe O cara Você tem uma ideia O O O Olha isso aqui Ele fica com 1.39.9 Na classificação O Baduera 1.41.4 Não A participação Do Baduera Foi Lamentável Infelizmente O Baduera Conseguiu ficar Um segundo E bem atrás Do penúltimo Colocado Infelizmente Ali foi Foi complicado É Mas sim Não teve Mas sim Não teve Nenhuma Nenhuma Ultrapassagem O que se teve De mudança de posição Porque o Barriquero Largou em terceiro Aí o pessoal Perguntando Peraí O Barriquero Largou em terceiro Mas só que tem um detalhe Gente As trocas de posição Se deram No box Na pista Ninguém passou Ninguém Um saco Aliás É Tanto que nessa prova Eric O Kartikian Terminou em 24 E foi considerado O pior piloto Do ano 24 Sim Ele não tava Nessa corrida Kartikian Foi o Shandok É um dos dois indianos Não Não tem nenhum indiano Em 2009 Não O Kartikian Correu em 2005 E depois ele voltou Acho que em 2012 Só O Carlos O Shandok Foi 2010 Ainda o Shandok Veio em 2010 E ele teve participação Acho que em 2011 Também algumas provas Não sei Qual Mas 2009 Foi um desastre Ninguém se importa Aliás 2009 Foi um ano Bem esquisito Em tudo Em tudo Ah Rodrigo Até no futebol Sim No futebol também E no carnaval Carlos Sua vez Enfim Vamos lá Só Aqui Procurando Aqui Eu já achei Eu vou colocar A prova De 95 Da Da Fórmula 1 E na Austrália Aí você vai falar Por que Você vai falar Cara Você tá maluco Não Cara Uma prova Onde a diferença Do primeiro pro segundo É duas voltas Se achar legal A corrida O que que teve de legal A lambança Do Coulter Onde ele Batendo Pra entrar no pit Bem dizendo assim Com o Roberto Moreno É Cara ali Quem ficou De madrugada Acordado Pra assistir A corrida Olha É guerreiro É guerreiro A única coisa legal Da corrida Foi o Diniz Perseguindo A Minardi Tentando um sexto lugar Sim E o Lamy Agradecendo O pessoal Da Austrália Por causa Que era a última prova Em Adelaide Sim Mas não adianta Muita coisa O Diniz O Diniz Tava numa volta Aquela do Pelo Do Namir Ainda Sim E a única coisa Dessa prova Também assim Que foi Preocupante Foi o acidente Quase fatal Do Hackney Nos treinos livres Foi 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 tensíssimo Mesmo hein Sim Mas a corrida Em si Amiguinho Quem acordou Na madruga Pra assistir Era melhor Ter voltado Pra cama Foi tenso Um único ponto Um único ponto Além disso Se eu não me engano O Morbidele Foi o último pódio Da Footwork Sim Não Ah Como Footwork Sim né Porque no ano seguinte Voltaria a ser Erros Sim Mas o último pódio Da Footwork O último pódio Com o Footwork Depois disso Eu conseguiria mais um pódio Com o Rio em 97 Isso Com o Nemo Rio Caraca Desenterrou essa Realmente É uma corrida Chata pra caramba Eu vou manter O que aconteceu O que aconteceu naquela prova Foi uma chatice Grande Prêmio da Austrália De 2015 Melbourne Cara Cara detalhe A gente botou A gente botou Duas 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 Da Austrália Cara Que bizarro E em pistas Sensacionais Mas que realmente O que fica claro É que não necessariamente Corridas Ah nossa Muita gente lembra Dessa corrida Caramba Felipe Massa Mantendo um grande rendimento Em relação ao ano de 2014 Oh ele vai lutar pelo título Felipe Massa Fazendo sua estreia Com quinto lugar Oh Vettel estreando pela Ferrari Fazendo pódio Oh Não Corrida Foi De uma extrema chatice Começam que eram 20 pilotos Então Os 20 pilotos Ficaram lá pelo 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 É como é que se diz Ficaram lá pelo Pelo grid Pelo grid Correção né É não Então peraí Eu vou chegar nesse ponto Eu vou chegar nesse ponto Pera Os carros da Manor Não conseguiram tempo Marucia na época Mas Eles Poderiam correr Eles foram habilitados Pra correr Porque tiveram um desempenho Razoável nos treinos livres Só que Eles não conseguiram Ligar os carros No dia da corrida Ficaram fora Não Eles não Minto Eles não ligaram o carro No treino Pra classificação Eles não conseguiram Eles tiveram problema Pra ligar o carro Da hora Nem Will Stevens Nem Roberto Merri Conseguiram tempo Não participaram do treino Então o grid Só teve 18 carros Kevin Magnussen Tava correndo no lugar Do Fernando Alonso Que tinha tido aquele acidente Na Espanha Que ele tomou choque Enfim Um acidente Eletrizante Eletrizante Até hoje Mal explicado Os dois carros Da McLaren Largando lá atrás Em último Primeira vez Na vida Primeira e única vez Que a McLaren Dividiu a última fila De um grid No quinta hora Comente Seria a penúltima Sim Logo de cara A gente teve Três pilotos Que não largaram O Daniel Kiviat Quebrou o câmbio O Magnussen Quebrou o motor E Isso antes Da corrida começar Tá gente Eles nem participaram Da corrida E o Valtteri Bottas Que tinha batido Não Não foi liberado Pelos médicos Então a gente Só teve 15 carros Participando O Paz arregaçou Na classificação É Foi terrível E na primeira Na primeira volta Já dois abandonos Treze pilotos Andando 58 voltas De um completo Nada Acontecendo Na corrida Um nada Uma Pasmaceira Né Um completo Nada Na pista De Melbourne Tanto que Tanto que ali Começou Já se pensar Que Melbourne Não continuaria No campeonato E pra esse ano Agora 2020 Vai ter Algumas mudanças Mas gente Eu lembro Dessa corrida Foi um saco De acompanhar Foi um Porre Completo E absoluto Que teve O Button Terminando Em último Corrida Com a McLaren Duas voltas Atrás Um vexame Completo Absoluto Pra Multicampeã Não Detalhe Ele foi o único Dos filmantes Que completaram A corrida Que não Pontuou Sim Porque já era Pontuação Até o décimo O resto Tudo Abandonou A corrida O Raikkonen O Verstappen O Grosjean O Maldonado O Grosjean E o Maldonado Na primeira volta Enfim Hamilton Venceu a corrida Rosberg em segundo Veto em terceiro Massa, Nasser, Hitchado, Huckenberg, Erickson, Sainz Jr. e Pérez Completando os dez primeiros Um saco O Grosjean O Maldonado O creme de churume ali Da Como sempre Enfim Horrível Horrível Sonifro Mais uma das Que você Foi corajoso De ficar acordado Na madruga E aí por isso Que o Flávio Gomes Fez aquele texto Gigante Quem quiser procurar O texto dele O texto dele É hora de mudar Ele faz um comparativo No texto Sobre as coisas De antigamente E a única coisa Que eu não concordo É uma coisa minha Barulho Ai tem que ter barulho Pra ser legal a categoria Não Pode ser o maior barulho Que for Se não for uma corrida legal Não adianta o barulho A 200 decibéis E quanto menos barulho É bom Porque você não precisa De tampão E você pode conversar Com os outros Enquanto assiste a corrida Estes tesões por barulho Eu achei uma bobeira Eu tava na janai Vendo a corrida Da Fórmula E Ela viu um pedacinho Lá Do De Monaco Ela riu Tipo Isso são os carros Tão 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 engraçado Parece Parece aqueles carrinhos De criança É Somente É motor elétrico Óbvio Quando é que você não zoa Com ela Depende Cada zoeira Que eu faço Com ela Eu ainda tenho 315 Pra devolver Sim Porque eu sou Uma piada Pra ela Normal É Eric A gente comentou Antes Do programa Que não poderíamos Colocar A gente queria Que citasse Realmente Uma corrida E explicasse Os motivos Né É Por isso que Por exemplo Não valeria A gente dizer Ah Todas em Abu Dhabi Todas em Yogan Ou coisas do tipo Se não Ia ser unânime Não 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 A Abu Dhabi Pelo amor de Deus É a coisa mais nefasta Que inventaram Pra Fórmula 1 Pessoas Vamos fazer o seguinte Momento que todo mundo gosta Que são as notas Chegou a hora da gente Escolher o melhor E o pior Da semana Começando Claro Com a nota zero Queridos ouvintes De novo Eu tenho que fazer Sempre esse adendo Porque eu detesto Falar Palavrão No programa Né Mas eu sou Obrigado a dizer Que o troféu zero Dessa semana Vai se chamar Troféu Cú na mão Eu ia dar outro nome Cobre na mão Qual Qual Carlos Troféu Troféu Também Mas É que é mais legal Zoar com a cara Do Daquela Cambada Daquela Cambada Made in right Que saiu apagando Todos os vídeos Mentirosos Que fizeram Porque eles estão Com Aquilo na mão Oi Cobre na mão Mas eu concordo Contigo também Cara Eu sou ridículo O que ela fez Mais ridículo O Palmeiras Que não demitiu Ela ainda Ô Rodrigo Só um parênteses Que ninguém Mencionei A corrida Que você mencionou Ela foi chata Durante a corrida Foi chata Antes também Porque foi a corrida Da balada Do Galvão Né Sim A corrida Da balada Do Galvão Lá Do O Com o Raul Boezel Fazendo Fazendo DJ Lá Nossa Nada conta A gente adora O Raul Boezel Mas Desnecessário Óbvio Vamos começar? Quem quer começar? Eu até passei álcool Na mão O pessoal que tá me vendo No tweet Tá vendo Com o Marcelo Na mão Porque Tem bastante coisa Pra falar Quem quer começar? Cara É De boas Mesmo Cara Um zero Que eu poderia Mencionar Aqui Eu acho Que A Red Bull Não tá afim De ganhar o campeonato Mais uma vez Os caras Cagaram a estratégia Do máximo E eles vão E eles vão Perder o campeonato Desse detalhe O Luizinho Vai ser O Luizinho Vai ser campeão Não vai ser com folga Mas vai perdendo os detalhes Por conta Dessas caquinhas Que a equipe Tá fazendo Com o Max E querendo Botar a culpa Do Sérgio Pérez Não O Sérgio Pérez Não tem nada A ver com isso Primeiro que a Red Bull Virou a equipe De um piloto só Né Faz carro só pra um Né Honda E Como eu falei Lá no meu comentário Não retiro Uma vírgula Do que eu disse E pra mim A Red Bull Foi arrogante De achar Que o Hamilton Não chegaria Superestimaram O equipamento Que eles tiveram Em mãos E pagaram caro Com isso Carlos Vamos lá Zero para Yuki Tsunoda Pelo 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 Não vou dizer desempenho Mas sim Pela atitude Estapafúrgia Dele Nesse último Fim de semana Não é condizente Com ele Isso Porém O que aconteceu É meio Tenso E aí Foi o que eu disse Também O Carlos Não é condizente Nem com Não é condizente Nem com a característica Do povo japonês As pessoas Falam que o japonês Sempre foi Sempre costuma ser Bem educado Olhido Não xinga Desnecessariamente Não sai falando Palavrão De nada E Toda hora Que aparece o rádio De Tsunoda Vem sempre Em pi Tem que viver Um corte Inclusive Também A Janai comentou Isso Quando eu comentei Sobre ele É um moleque Tem 20 anos de idade Ele é japonês Então Ela fala assim Vez Outro moleque Fala umas coisas Que não deve Porra não Tá errado Tenho certeza Que ele é japonês E pô O japonês é tudo Bem educado E zero Pra Arika Mirola Amiguinho A corrida Mal começou Você já Perde o controle Bate E aí Você tem que Ir pro Chase Mas não Sim campeão Carlos Só uma correção Foi 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 furo O pneu furou Tá Ah tá Mas amiguinho Mesmo com o pneu Furado Acho que ele Tem muito piloto Ali que não Conseguiu Não ter nada Você tá entendendo O pneu furou Na saia da curva Por isso que ele Foi Ele tem um furo No pneu Ah eu já vi pilotos Eu já vi Próximos pilotos Da Nascar Conseguindo controlar Carro em pistas Mais rápidas Com o pneu furado Dália Dália Não deu tempo E Dália Eu vou entender Você Eric Como advogado Do diabo Nessa situação Não pode passar Eu vou ter que criar Uma vinheta Advogado Do diabo Meu zero Meu zero vai Além da Red Bull Claro Ridículo Primeiro zero Pra Audi Será que dá pra eles Acordarem um pouco Aquele meia dúzia De tapa na cara Pra eles Terminarem com dignidade A passagem deles Pela Pela Fórmula E Gente tá patético Tá ridículo Tá sendo uma queimação De filme geral Fim de festa Nota zero Pro Nick Tamazepin Claro Mais um ponto Só que na carteira Foi ridículo também O que ele fez Pra atrapalhar O Carlos Reis Pergunta cretina Desde que foi implantado Esse sistema de pontos Alguém chegou a completar Os 12 não né Não Pro Jean Não Não ele não chegou A completar Ele teve próximo E o Hamilton Teve próximo também De completar E sem contar O que o Mazepin Fez com o Stroll No Q1 Q1 É no Q1 Também Sim O que ele fez com O que ele passou Parte na grama ali E mostrou O dedo do meio Pra ele Ridículo Ridículo Um completo Imbecil Um completo Imprestável Na categoria É por isso Que eu falo Cada vez mais Ele está cavando O buraco E a Haas Está cavando Junto com ele Estão indo lá O Gunther Steiner E o Dini Haas Cavando junto É RK Pelo susto Inicial Acho que eu coloco Aquele do Alexander Sims mesmo Que o carro do Verlain Voou por cima dele Sim Aquele susto Assim Fórmula 1 Há tempos Não tem um acidente Desses E aí não é Porque a gente Quer ver Carro voando Por aí Explosição Fórmula 1 São muito Cuidadosos A ordem Na Fórmula 1 É não Estragar o carro E pela Pirotecnia Da coisa Cut push Na NASCAR Também Por que não Do fogaréu Está pegando fogo Mítio É Ali Quando bateu Perguntou Pegava fogo Pelo mundo Já era Acabou a corrida dele Acabou Tem chance JR Isso vai ser polêmico Para mim É o Enzo Fittipaldi Podia ter esperado Para tomar A primeira posição Podia ter ido Com calma Tinha muito Mais carro Tentou Uma ultrapassagem Maluca Porque aqui Resultou Num toque de corrida Não foi culpa O acidente em si Não foi culpa De nenhum dos dois Mas o Enzo Se afobou Ele poderia ter esperado Na outra volta Para tentar de novo Tinha carro Para isso Tinha carro Para vencer Seria sensacional Retornar a categoria Vencendo Pois é Alguém tem algum outro Barbeiro Para Para falar Não Fórmula 1 Foi tão chata Na Espanha Que nem barbeiro Teve O meu Lorenzo Mazepin Vai para o Tissunoda Mal educado Extremo Culpa dele Ter caído no Q1 Culpa o carro Xingou todo mundo E Enfim E arregou Aí eu falei É porque Ele lembrou Que na Red Bull Se você Começa a falar Muito É É que é só por isso Que o Pé Está garantido Enquanto isso O Gasly Vai tentando Fazer o que é possível Mas esse carro Da Fataro Nasceu errado Vamos para o 10 Pessoal Chega ali Zero Chega ele Falar mal Dos outros Vamos para a nota 10 Vou começar com você Carlos Troféu Fernando Caetano Da semana Fica aqui nossa homenagem Também ao Fernando Caetano Muito triste a notícia Do falecimento dele Ex-repórter da Fox Sports Da SPN Novo Em 50 anos 50 anos Vítima de um infarto Mal súbito Fulminante Fica os pesares De toda a família Bandeirada Para toda a família Para todos os amigos Todos os profissionais Que conviveram com ele E Que ele tenha tido Um bom retorno Para o lar Talvez Carlos Cara 10 para Martin Truex Jr. Pelo desempenho Avassalador 10 para Luiz Cal Marcelo Davison Clay Jr. Da vida Pelo modo Mohamed Jali Que ele fez Nessa prova Onde A Red Bull Está tentando tirar De toda a forma O Estaco da Mercedes E o Hamilton Falou assim Tira quem vocês quiserem Que Ainda quem manda aqui Sou eu Bitch please Exato Cara 10 para Antônio Félix Da Costa Que Ali O que ele fez Para mim Eu acho que vai ser A do ano E fora do esporte A motor Também Nessa semana O humor Vamos colocar assim Bós Trapalhões Perdeu um grande Um grande ser No caso Paulo Gustavo Sim Aliás Caberia Botar o nome Do troféu De Fernando Caetano Paulo Gustavo Os dois Sim Sim Que cara Após os Trapalhões Vamos colocar assim No quesito Humor Nos dias atuais Era o Paulo Gustavo Sim A gente teve Alguns nomes Que foram Que deram Aquela alçada No humor Mas Poucos Conseguiram Tão Alto Por tanto Tempo Sim Bacana Com certeza Ô Eric Oi Vai Tua vez Tem mais 10 Para passar Vamos lá É Cara O O O O Foi Inquestionável Né Agora É Cara A gente Só pela zoeira Só pela zoeira Eu tenho medo Dessas zoeiras de vocês Vai Fala Mas a minha zoeira É legal Cara Eu poderia Mencionar Eu poderia Mencionar O Best Com a Mercedes Porque Os caras Conseguiram salvar Uma coisa Que estava Teoricamente perdida Né É E Tipo Se não fosse Não fosse Eles conseguiram Eles conseguiram É Eu não Eu não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Como é que Eu falava Esse termo Português Mas tipo Eles conseguiram Calterar a estratégia Da Da Red Bull Meio cagada Vamos combinar Meio cagada Mas Eles conseguiram Eles conseguiram Aproveitar o momento Da Red Bull Fazendo caquinha no Fit Né Na estratégia E Botar o Hamilton Em condições Pra chegar E Passar o Max Sem tomar Conhecimento É E assim Por isso que eu falo E o pessoal Fica falando Mas o Hamilton Só ganha Porque Cara 80% Dos campeões Talvez Mais até Foram campeões Com o melhor carro Você Você conta nos dedos Quantos não foram Campeões Com o melhor carro E outra coisa Não existe campeão Com carro ruim Né Por isso que um dos Por isso que um dos meus 10 É pro Charles Leclerc Tá fazendo um milagre Com esse carro da Ferrari Desse início Não Pois é E o carro da Ferrari É uma bunda Melhor que a do ano passado Não Ainda tem uma pintura O ano passado O ano passado O ano passado Era uma bunda Tipo o tiozão do Whatsapp Agora já é De uma rainha de bateria Entendeu Mas continua sendo Não Mas assim Mas a pintura É um poucozinho Ok Não Aquela melancia Lá Pelo amor de Deus A marca Da Miss Mineral em verde Pelo amor de Deus É a pior merda Que a gente já fez Mas Ah Evolui um pouquinho Ah No meu Espeito no passado Vamos A polêmica Da nota Porque falta pouco tempo B10 Eu tinha marcado uma Aqui cara Não Eu vou repetir O que você falou No grupo do Super Live Erick Queridos ouvintes Erick Von Drexler Citou o seguinte Que quem não citasse A ultrapassagem Do Da Costa Em cima do Evans Era barrista Cubista Mas eu vou discordar Aí vocês vão falar Poxa Foi uma ultrapassagem Sensacional Por fora Na esquina do Porto Ok Mas o túnel Você tem um histórico De gente que arrisca Ultrapassar eles No túnel Mas eu não vi Ninguém arriscar Uma ultrapassagem Lá na Ustande Igual o Evans Fez em cima Do Félix Da Costa Não Lá em cima Foi o Evans Passando o Da Costa De forma estupenda Pra mim A ultrapassagem Do ano Até agora É um pouquinho Antes da Macene Um pouquinho Antes da Macene Lá em cima Espetacular O Da Costa Tá procurando Até agora E outra Pode-se acreditar A não defesa De posição Do jeito Que deveria Do Evans Porque ele já Tava ficando Sem bateria Na última volta O que não tira O mérito Do Da Costa Ter arriscado tudo Não tira esse mérito Que ele tentou Na volta anterior Não conseguiu E na seguinte Ele foi Mas eu considero A do Evans melhor Por ser um ponto Que ninguém Imaginaria Que ele fosse Tentar uma ultrapassagem Ok Só por isso Sim A da Costa Foi o que eu falei Ele relembrando Mansell Prost Mônica 91 30 anos depois E tacando o pé No freio Como tem que ser Me lembrou O Piquet Em cima do Senna Tacou o pé No freio E segurou Mas infelizmente Fica esse Pinguinho Do Aspas O pinguinho Do asterisco Tava sem Tava começando A ficar sem bateria E talvez não tenha Defendido da forma Com que Repito Lusitano Os chatos Que vêm Me encher o saco Não tiro o mérito Do Da Costa Mas pra mim A do Evans Foi melhor O Eric Concorda Que a do Da Costa Foi melhor Porque valeu Vitória O Carlos também Tinha comentado isso Um pouco antes Ele considera um pouco A do Da Costa Que a do Da Costa No fim das contas Como disse Flávio Gomes No frigir dos ovos Que os ovos Sempre frigem no final Foi a que valeu Vitória Mas não podia também Passar em branco Essa do Do Evans Que mostra ser um piloto Sensacional Vambora povo Bora Faltam 10 segundos Pra gente acabar o programa Então só vou fazer o seguinte Tchau Eric Tchau Tchau Carlos E Té E Té Então é o seguinte Povo Semana que vem Tem muito mais Acompanhe com a gente Grande abraço a todos E até a próxima Tchau Pempirata Pempirata